Música Nesta quarta-feira os parlamentares analisaram o projeto de lei complementar que altera o teto de gastos para 2022. Segundo o texto, o cálculo para o limite de despesas primárias a ser executado pelo Estado será baseado no valor empenhado para 2021, corrigido em 10,74%. Nos anos seguintes, o teto será baseado no limite máximo fixado do ano anterior, corrigido pelo IPCA. A matéria aprovada segue para análise do governador. Lá no Ministério da Economia, a redação que saiu daqui foi impeditiva no sentido deles em uma visão fiscalista, porque entenderam que se colocou ano de 2018, não podia corrigir pela inflação até 2022, o que é um absurdo. Então, nós estamos trocando para o empenhado de 2021, multiplicado por um único fator de correção, que vai ser aproximadamente 10 quantos percentuais. Nessa parte, sem fazer nenhuma menção à IPCA, para 2022. E a partir de 2022 em diante, aí sim teria a correção pelo IPCA de um ano. Pode ser criada no Rio uma taxa de controle, monitoramento e fiscalização ambiental das atividades de pesquisa, lavra, exploração e produção de petróleo e gás. O valor da taxa será de aproximadamente R$ 61 milhões por ano e deve ser recolhido pelas concessionárias de petróleo e gás em atuação no Rio de Janeiro. O objetivo da taxa é custear o poder de polícia ambiental conferido ao INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, e as fiscalizações do cumprimento dos pagamentos de royalties e participações especiais realizado pela Secretaria Estadual de Fazenda. A distribuição dos recursos será na seguinte proporção, 26% para o INEA, 73% para a Cefaz e 1% para a Procuradoria-Geral do Estado. A proposta aprovada vai para a sanção do governador. Neste momento, tem cinco empresas operando óleo e gás na bacia de Campos, na bacia de Santos. Então, vezes cinco, já daria R$ 300 milhões por ano. Mas tem áreas que estão sendo cedidas, vendidas, da Petrobras para outras empresas, na bacia principalmente de Campos. Então, isso rapidamente pode chegar a sete empresas. Então, eu estimo que o Estado, em 2022, poderá arrecadar para fiscalizar algo como R$ 300 a R$ 400 milhões por ano. Projeto do deputado Atila Nunes proíbe o assédio religioso em locais públicos e privados no Estado do Rio. De acordo com o texto, esse tipo de comportamento se caracteriza por insultos pessoais, violações de privacidade, comentários pejorativos, ataques físicos ou a símbolos religiosos, ofensas e ameaças que violem a liberdade de crença. A proposta recebeu 94 emendas e vai ser analisada pelas comissões. O projeto não proíbe nenhum tipo de pregação, zero, zero. O que ele proíbe é o constrangimento. Isto é, você está no ônibus, andando no ônibus, dormindo, aí vem o sujeito e começa a fazer pregação para você se converter. Não pode. Isso, você está invadindo o seu espaço de um semelhante. Você ir para a rua, você imagina, se eu, como umbandista, quem vai para a praia na noite de 31 de dezembro, não são os adeptos da Umbanda para ir a manjar? Você acha que eu ia fazer um projeto prejudicando meus irmãos? Jamais faria isso, até porque seria inconstitucional. O Estado do Rio pode ter um programa de incentivo aos cursos sociais, populares e comunitários. A medida deve valer para cursos preparatórios para vestibular, colégios militares, concursos públicos, além de cursos de línguas estrangeiras e de informática. O projeto também autoriza o Poder Executivo a ceder às instalações de escolas públicas, unidades da FAETEC e de universidades estaduais para a realização do programa. A proposta da deputada Dani Monteiro foi aprovada e segue agora para sanção ou veto do governador. Esse programa tenta construir políticas públicas de laço entre o Poder Executivo e esses cursos, tanto de incentivo quanto também de regulamentação, de reconhecimento, afinal alguns deles ainda enfrentam esses processos, como também vislumbrar, infelizmente sai como autorizativo, mas vislumbrar também um incentivo direto do governo para que esses prédios efetivamente tenham mais fôlegos para funcionar. O plenário começou a discutir a proposta de emenda constitucional que inclui o Fundo Estadual de Defesa da Pessoa Idosa, o Fundep, na lista de fundos do Poder Executivo que ficam de fora da desvinculação das destinações constitucionais ilegais. O Fundep financia programas e ações relativas à população idosa. O texto da deputada Rosane Félix retorna à pauta para a segunda discussão. No ano passado foram votados 11 fundos que foram protegidos pelo governo para que não houvesse remanejamento. No caso do Fundep não foi, ou seja, o fundo dos nossos idosos está desprotegido. Então através dessa nossa PEC nós conseguimos fazer com que o fundo do idoso agora seja protegido e a partir disso seja investido em políticas públicas mesmo para os nossos idosos. Na primeira sessão extraordinária do dia, os parlamentares aprovaram o projeto de lei orçamentária para 2022. O texto recebeu mais de 5 mil emendas dos deputados. A previsão é de uma receita líquida de 92 bilhões de reais, 7 bilhões a mais do que a estimativa enviada pelo Executivo. O orçamento teve um crescimento de 20% e isso ajudou muito não só por conta da arrecadação mas esse novo momento que vive o Rio de Janeiro. Agora eu preciso de muita responsabilidade. Foi pela primeira vez que o governo envia para casa receitas e despesas empatadas e com o déficit empatado com não há superávit, mas também, ou seja, há uma realidade orçamentária e equânime para discutir 2022. Também aprovadas as alterações do Plano Plurianual, o PPA, com o planejamento do Governo do Estado para o quadriênio de 2020 a 2023. Foram incluídas 230 emendas dos parlamentares no texto final. Uma delas propõe a criação da matriz Insumo Produto, ferramenta para a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. O projeto aprovado também segue para análise do governo. Fizemos uma revisão desse plano para adaptá-lo à nova realidade do Estado, visto que o orçamento de 2022, receita e despesa estão empatando. Não é mais um orçamento deficitário. E uma luta do Parlamento Fluminense é que um dia esse Estado, independente de governo, tenha um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. E para tê-lo, ele tem que simular muitas políticas públicas, simular, do seu ponto de vista, de possibilidades. Tem que simular o que representa de perda os incentivos fiscais. Tem que simular o que representa de ganho os incentivos fiscais. Isso só se faz com uma matriz Insumo Produto, que é um programa computacional associado a um denso banco de dados, que é o banco de dados, por exemplo, do IBGE, reforçado com as notas fiscais eletrônicas da Secretaria de Fazenda, para a gente saber a receita para o setor produtivo. Então, a Assembleia Legislativa deve assinar, ainda este ano, com a Universidade Federal Rural, Departamento de Economia, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, contratos para que, no máximo, até dezembro do ano que vem, essa matriz Insumo Produto esteja pronta e possa ser utilizada pela Assembleia, pelo Poder Executivo, por todos que desejarem. Os parlamentares analisaram o projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Orçamento da ALERJ, que aprova as contas do ex-governador Wilson Witzel, de 1º de janeiro a 28 de agosto de 2020, e do atual governador Cláudio Castro, de 29 de agosto a 31 de dezembro de 2020. O Tribunal de Contas recomendou a rejeição das contas pelo descumprimento da lei federal que obriga estados a destinarem recursos dos royalties de petróleo para a saúde. Mas os parlamentares entenderam que 2020 foi um ano excepcional por conta da pandemia da Covid-19, o que afetou as contas do Rio. O texto foi aprovado por 53 votos favoráveis e 15 contrários. O apareceu do TSS divide em três pontos. O compro instrutivo que deu pela rejeição, mas o Ministério Público de Contas deu favorável, que entendeu que as respostas também feitas pelo governo não são satisfatórias. Ele deu com ressalvas, mas entendeu que o parecer era favorável. O que nós estamos julgando aqui não é mais a questão do governo Wilson Witzel, até porque uma rejeição de contas prevê inelegibilidade. Já está inelegível por conta do processo de impeachment que ele sofreu. Agora, é indivisível as contas. Seria injusto, reprovando as contas, dar a inelegibilidade ao vice-governador, então, à época que hoje é o governador Cláudio Castro. Por esse entendimento, com o parecer favorável do Ministério Público de Contas, por entender que o governador Wilson Witzel já está inelegível, que não estamos fazendo esse julgamento, o pedido da base do governo é a votação da aprovação das contas para dar garantia que o governador Cláudio Castro continue muito bem, em pleno, o governo que ele exerce hoje. Também foram analisadas as contas do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, relativas ao ano de 2020. A Comissão de Orçamento da Alerja emitiu o parecer favorável, que foi aprovado aqui no plenário. Na segunda sessão extraordinária, foi discutida a proposta que cria um regime diferenciado de tributação para a indústria da moagem de trigo no Estado. Segundo o texto, serão concedidos incentivos fiscais, como o crédito presumido nas operações de saídas internas e interestaduais, e o diferimento do ICMS nas operações de aquisição interna ou de exportação de trigo em grãos. O texto também prevê que o fabricante que aderir ao regime não poderá realizar vendas para consumidores finais. O projeto do deputado Marcelo Cabeleireiro foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O Rio pode ter um programa de aumento da capacidade energética dos municípios, com o objetivo de incentivar a produção industrial e o investimento tecnológico no Estado. De acordo com o texto, o governo e concessionárias de energia elétrica devem apresentar uma lista das cidades com baixa capacidade energética. Os projetos de expansão vão ser geridos pela CODIM, Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, e os recursos serão do Fundo Orçamentário Temporário. O projeto do deputado André Siciliano recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Pode ser criado no Rio o Sistema de Habitação de Interesse Social, com o objetivo de oferecer habitação digna e sustentável e acesso à terra urbanizada para pessoas economicamente hipossuficientes. O sistema de habitação deve centralizar as políticas habitacionais do Estado e deve priorizar pessoas com menor renda. Órgãos como a CEAB, Companhia Estadual de Habitação, e o ITERJ, Instituto de Terras e Cartografias, vão integrar o programa. A proposta do deputado Valdeque Carneiro e da deputada Renata Souza foi aprovada e retorna à pauta para a segunda discussão. Esse é um projeto que veio a um socorro, uma moradia digna para a população mais empobrecida. Então, é uma justiça que a gente faz no Estado do Rio de Janeiro que a gente possa qualificá-lo ainda mais no governo do Estado. Na terceira sessão extraordinária, foi discutido o projeto do deputado André Correia, que garante atendimento preferencial para profissionais de contabilidade no exercício da profissão em repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos. O objetivo é oferecer informações de qualidade e agilizar a solução de problemas empresariais. O texto aprovado vai ser analisado pelo governador. Pessoas que tenham sido vacinadas contra a Covid-19 podem ser liberadas do uso de máscaras em academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e pistas de patinação. O projeto do deputado Atila Nunes foi aprovado e agora segue para a sanção ou veto do governador. Na quarta sessão extraordinária, foi aprovado o projeto de resolução que cria na Alerje o Comitê de Prevenção de Homicídios na Adolescência. A proposta do presidente da Casa, deputado André Siciliano, tem o objetivo de reunir dados e informações sobre esse tipo de crime para ajudar na elaboração de políticas públicas que possam frear a morte de jovens entre 12 e 18 anos. O comitê será composto por representantes de comissões da Alerje, de institutos e secretarias do Estado, além da Polícia Militar, Civil e Tribunal de Justiça do Rio. O projeto recebeu três emendas. Proposta do deputado licenciado Gustavo Tutuca e do deputado Valdeque Carneiro, altera duas leis em vigor com o objetivo de estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação no Estado do Rio. O projeto também simplifica procedimentos para a gestão de projetos de ciência e tecnologia e inovação, com a criação de um escritório de apoio para executar funções administrativas. Os parlamentares trazem para a legislação conceitos como capital intelectual, bônus e polo tecnológico. A matéria foi aprovada e volta a pauta em segunda discussão. O que a gente pretende é que o Rio de Janeiro tenha um instrumento como eixo do seu projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, que é um sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, uma política que articule o conjunto dos esforços de universidades, de institutos de pesquisa, de institutos nacionais de ciência e tecnologia, os NCTs, enfim, da nossa agência de fomento da FAPED, enfim. Todos os setores, todos os órgãos, todas as entidades que no Rio de Janeiro produzem ciência, produzem desenvolvimento tecnológico, produzem inovação, que isso repercute sobre a modernização e a diversificação da indústria do Rio de Janeiro. Então, assim, é um projeto que ganha uma robustez muito grande. E o deputado Luiz Martins quer criar no Estado o programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico para dar condições de treinamento esportivo e participação em competições aos atletas, para-atletas e técnicos. Segundo o texto, o programa será executado e fiscalizado pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, que também será responsável pelos procedimentos operacionais para a concessão dos benefícios. O texto recebeu seis emendas e retorna às comissões. As concessionárias de energia elétrica, gás, telefonia e TV por assinatura que prestam serviço no Rio podem ser obrigadas a divulgar nos sites oficiais das empresas fotografias de pessoas desaparecidas no Estado. A proposta da deputada Tia Ju altera a lei em vigor que determina a publicação das fotos nas faturas mensais das concessionárias. O texto aprovado retorna para mais uma discussão. Todo mundo recebe conta de água, de luz, de gás, todos recebem, ainda que virtualmente. E se as fotos estiverem ali divulgadas, mais rapidamente a gente vai conseguir localizar essas pessoas e tirar o Rio de Janeiro do ranking de pessoas desaparecidas. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri